Leonardo Gomes, um jovem foi esfaqueado no centro de Curitiba, disse que reagiu a um assalto. Os bandidos tentavam levar a bicicleta dele, mas não é possível, Léo. Ao outro dia, o Lúcio estava exatamente aí nesta rua, ao vivo, mostrando a insegurança do local. E aí confere que, mais uma vez, nós temos um cidadão de bem que afirma ter sido vítima da bandidagem. Boa noite, ô Léo. Boa noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Imagina só, sai de casa e volta. Depois, na verdade, fica algumas horas no hospital ferido porque foi esfaqueado. A gente vai trazer aqui no Cidade Alerta, porque esse não é o único caso, não. A gente está num ponto bastante crítico aqui do centro da capital. A lameda do Dr. Murici, claro, horário de pico, hora do rush, muita gente voltando para casa, movimento intenso de carros, poucos pedestres aqui e, até agora, a gente se sente seguro por aqui. Mas, claro, durante noite, durante madrugada, aí os bandidos tocam o terror, porque é a mesma situação de sempre, Paulo. O pessoal está passando a pé, de carro, daí chegam dois, três, até mesmo quatro bandidos, normalmente usuários de droga, para cometer esses furtos. Eles não chegam só intimidando, só dizendo, ó, passa para cá, passa para lá. Eles já chegam com a faca e digam, ó, pode passar, senão, realmente, a gente vai te machucar. Em alguns casos, não chega nem a ameaçar, mas sim, acontece realmente, os ferimentos, efetivamente. É o caso que a gente vai mostrar agora, porque o Marcelo Borges esteve aqui no centro da capital nas últimas horas e conta em detalhes para a gente essa situação. Terminou com mais uma pessoa ferida aqui no centro e agora na tela do Cidade Alerta. Um jovem de 26 anos passava por esse trecho da Alameda, Dr. Muricy, no centro de Curitiba, por volta das duas horas da madrugada. Ele garante que foi assaltado. O bandido fez de tudo para tentar levar a bicicleta dele. Por este motivo, o rapaz foi atingido por golpes de faca. Um amigo e a esposa dele pediram por socorro. Aos poucos, bombeiros imobilizaram o jovem e ele foi levado à ambulância. E ele até impediu o roubo da bicicleta, mas ficou gravemente ferido. O ferimento com faca, assim, não ser preocupante, a gente não sabe o que aconteceu por dentro dele, como que está, se há alguma hemorragia, alguma coisa do gênero, mas já está sendo atendido, será encaminhado ao hospital. Acabou não conversando com a equipe, acabou conversando apenas com os amigos ali, não repassou informações ou características dos autores. O jovem foi levado ao hospital Cajuru e, em um primeiro momento, corre risco de morte. O assaltante fugiu a pé e não foi identificado. Há duas semanas, na mesma rua do centro da capital e durante a madrugada, um pedestre também foi esfaqueado. No dia do crime, testemunhas garantiram que ele foi atacado por três pessoas que vivem em situação de rua. A vítima também ficou gravemente ferida. E esse aí realmente não é um caso isolado que a gente trouxe. O próprio Marcelo chamou a atenção e dá uma noção de realmente a insegurança aqui na região, que é tomada pelo crime durante a noite e durante a madrugada. Não é exagero, porque a gente está falando dos casos, Paulo, que realmente tomam repercussão, ou porque tem imagens ou porque efetivamente as pessoas denunciaram. No dia 4 de outubro, ou seja, há poucos dias no começo do mês, teve um caso, e a gente tem algumas imagens aí que mostram, é um homem sendo abordado por mais de um, porque realmente esses criminosos são covardes, eles não vão agir sozinhos, vão agir em maioria para poder chegar a pessoa em um momento desprevenido e claro, já chega com a faca na mão, pega celular, pega o dinheiro, pega o que tiver no bolso das pessoas e acaba esfaqueando. Esse homem, inclusive, o que acontece? Os comerciantes por aqui já estão acostumados a ver situações como essa. Vêm pessoas que nitidamente você vê que ela está machucada. Esse era o caso, ela parecia estar mancando, parecia estar mal, e daí eles viram, foram entender a situação, a pessoa tinha sido esfaqueada, levado os objetos dela aqui no centro da capital. Foi encaminhada para o hospital, por sorte, os ferimentos não eram muito graves, e aí ela foi liberada. Vamos anotar então, dia 4 de outubro. Agora, vamos um pouquinho mais depois. Na última semana, nós tivemos uma operação por aqui, foi notícia aqui no Cidade Alerta, e nós mostramos os detalhes. Inclusive, um bar, que era na verdade um bar de fachada, vendia bebida alcoólica? Vendia, Paulo, mas vendia também droga, e muita droga, era um ponto de venda de droga aqui na capital. Inclusive, a gente passando por aqui, o pessoal falando, ei, vocês vão falar do bar, vão falar do bar? Era conhecido aqui na região pela venda dos entorpecentes. A polícia chegou por aqui e naquela operação, pelo menos até aquele momento, prendeu mais de 10 pessoas, que tinham, esses traficantes tinham uma estratégia. Saíam de São José dos Pinhais com a droga no bolso, mas eram vários, Paulo. E sabe qual que era a estratégia para eles não serem presos? Seguinte, eles colocavam no bolso pouca quantidade de droga. Daí a polícia abordava, ou tinha a possibilidade de abordar, e aí eles estavam com aquela quantidade pequena, falaram, não, não, senhor, eu sou usuário, sou usuário. E aí a gente sabe como é que funciona a lei. Não eram presos, mas juntando toda aquela pequena quantidade deles, aí eles eram sim, na verdade, eles comercializavam a droga aqui no centro, e é o que a gente observa, dois episódios em poucos dias, e que mostra bem a insegurança aqui na região, Paulo. Bom, Leão, falando ainda mais sobre insegurança, nessa região onde você está, a região central, que parece estar a cada dia pior, porque mais um assalto violento foi flagrado por câmeras de segurança. Desta vez foi na Praça Osório, para quem não conhece Curitiba, a Praça Osório e este local aí da doutora Murici, elas são bem próximas, é uma questão de quadras, mais ou menos três quadras, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas é próximo, hein, Leão? Bem perto, e as imagens impressionam, Paulo, porque é perto das cinco horas da manhã, muito provavelmente essa mulher, ela estava chegando do trabalho, ou voltando do trabalho, para quem trabalha na madrugada, e é abordada por mais de um bandido, e é esfaqueada. Em questão de segundos, eles jogam ela no chão, levam o que tem ali de valor, e a mulher fica jogada. Imagina só, a pessoa sair de casa, é bem, e ter que avisar os parentes, ó, tô no hospital, fui esfaqueada. Isso aí aconteceu bem perto ali da Praça Osório, centro da capital, centro histórico aqui de Curitiba, e é um dos episódios que mostram, mais uma vez, como é que eles agem, né? Sempre com faca, arma branca, e muita ameaça, Paulo. Ok, Leão, a qualquer momento, você volta para falar desta rua, de tanta insegurança, bem no centro da cidade. Dezoito horas, doze minutos, eu vou...